Música Olá, boa noite! Começamos o Redação TVE desta terça-feira monitorando a situação dos leitos de UTI aqui em Porto Alegre. Cinco hospitais da capital estão com 100% de ocupação. Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que a taxa de ocupação dos leitos de UTIs no estado está em 71,8%. Das 21 regiões, 14 estão com ocupação até 80% e duas acima de 80%. Aqui está com a taxa mais elevada e a região de Capão da Canoa, com 84,6%. Em Porto Alegre, há aumento na ocupação de UTIs por doentes de coronavírus. No dia 13 de outubro, havia 234 pacientes confirmados. Já nesta terça, entre casos suspeitos e confirmados, são 279 pessoas. Os hospitais Moinhos de Vento, Porto Alegre, Independência e Cristo Redentor estão com 100% de lotação. No Hospital Conceição, dos 75 leitos operacionais, 31 são ocupados por pacientes com a doença. A ocupação total chega a 93,3%. Já no Hospital de Clínicas, dos 147 leitos, há 50 pacientes com coronavírus e 90% de lotação. A taxa total de ocupação dos leitos na capital está em 91%. E agora vamos atualizar os números da pandemia aqui no Estado, com dados do último balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Nesta terça-feira, o Rio Grande do Sul passou dos 238 mil casos. Já os óbitos chegaram a 5.665, 50 deles notificados nas últimas 24 horas, quando também foram confirmados 2.816 novos casos. E subiu o número de pessoas em acompanhamento com o vírus ativo. Agora são mais de 10 mil. Mais de 221 mil pessoas estão recuperadas. E nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos está em 71,5%. E o turismo é um dos setores que mais sofreu com a pandemia, mas aos poucos vai recobrando o fôlego. Até porque essa época de fim de ano costuma ser de férias para muita gente. Mas como será que está a procura nas agências de viagem? E o que os clientes estão planejando em tempos de pandemia? São assuntos para a nossa entrevista ao vivo com o Victor Almeida, vice-presidente administrativo da Seccional Gaúcha da Associação Brasileira de Agências de Viagem. Victor, quais são as perspectivas para esse final de ano? Melhorou agora a procura por pacotes de viagem nas agências? Boa noite. Boa noite, Dalvio. É um prazer estar novamente com vocês aqui na TVE. Estamos mais otimistas. Comparando com a última vez que nós conversamos, estávamos bem preocupados com o desenrolar da pandemia nos nossos negócios. Mas agora eu vim para trazer um pouco mais de otimismo. A procura pelas viagens domésticas tem aumentado bastante, tendo em vista que as fronteiras muitas pessoas ainda estão com suas fronteiras fechadas, como é o caso do Uruguai, que é super próximo aqui do Rio Grande do Sul. Os turistas já estão se organizando. Realmente, Natal e Réveillon são períodos de grande procura, porque as pessoas querem estar com suas famílias e curtir uma bela viagem. Viajar é algo muito prazeroso. Então, nós estamos percebendo que destinos como o Nordeste continuam sendo muito procurados. E uma nova tendência, Dalva, que é muito importante, que é o turismo de isolamento também. Tem pessoas que têm buscado destinos clássicos, como a Serra Gaúcha, mas também pousadas mais isoladas, sem um grande fluxo de pessoas. E como é que estão os preços? A gente sabe que eles são muito afetados pela demanda. Quem for optar por uma viagem, vai encontrar opções melhores, mais baratas agora? Vai encontrar. Comparativamente com o ano passado, os preços para Réveillon e Natal estão cerca de 25% mais baratos. O turismo, de forma geral, trabalha por demanda. E esses períodos, eles, tradicionalmente, eles são muito mais caros do que períodos de baixa demanda. Então, comparativamente, em alguns casos, passagens aéreas para o Nordeste, hoje nós estamos encontrando 25%, dependendo da data, até 30% mais baratas do que o ano passado. Então, aquele turista que quer viajar, busque a sua agência que, com certeza, alguma boa opção nós encontraremos. E tem muita gente que quer viajar, mas evita avião, porque a gente sabe que a preocupação com a pandemia ainda é grande, os números são preocupantes, apesar dessa reabertura que a gente está vivendo. Existe o temor de uma segunda onda de coronavírus, o que já acontece lá na Europa. Como é que está? A procura por avião e muita gente optando também por ficar no Rio Grande do Sul, por exemplo, um turismo mais próximo? Existem alguns grupos, nós ainda não mapeamos, as informações mudam muito rapidamente, né, Dalva? Mas nós conseguimos já, pelo menos, traçar alguns perfis. Tem aquele turista que gosta de dirigir, então está buscando a nossa Serra Gaúcha para ir com o seu próprio carro, fazer o seu próprio roteiro. E tem aqueles turistas, talvez, que já estão mais acostumados até a pegar avião, porque as aeronaves estão muito bem preparadas. Existe um filtro que se chama o filtro EPA, que ele pode filtrar até 97,9% de vírus e bactérias. E as companhias aéreas também estão trabalhando fortemente com limpeza e higienização das suas aeronaves para que as pessoas se sintam confiáveis. Então, nós digamos que existe, sim, um grande grupo de pessoas que está buscando os aviões e estão se sentindo seguros, né? Nós, enquanto agentes de viagem, encorajamos as pessoas a viajar seguindo, logicamente, os protocolos que as companhias estão pedindo e os próprios destinos, inclusive aqui no Brasil, né? Vitor, para a gente encerrar, ainda é muito cedo para se falar numa retomada do turismo nos níveis da pré-pandemia? Ainda é cedo, Dalva, infelizmente. O que nós mais queríamos é poder traçar uma data a partir de tal dia, mas ele ainda é lento, mas a retomada já está acontecendo. Isso que nós precisamos trazer para o público, busquem as suas agências, analisem os destinos que vocês querem e, principalmente, o governo federal tem investido muito em selos de turismo seguro, de turismo limpo. Então, você, quando for num hotel, busque se o hotel está dentro das normas, né? E todos eles estão, porque a cadeia do turismo está se adaptando muito bem para continuar gerando empregos, atendendo seus passageiros e realizando sonhos, né? Porque viajar é realizar sonhos. Vitor Almeida, mais uma vez, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Redação TVE. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite. Obrigado. E agora a gente fala de eleições. A Polícia Federal vai ter um importante parceiro tecnológico para fiscalizar o pleito municipal deste ano. A PF anunciou hoje que mais de 100 drones serão utilizados em todo o país no dia 15 de novembro. No Rio Grande do Sul vão ser utilizados 16 drones. Pilotados remotamente, eles vão sobrevoar as principais zonas eleitorais do Estado, de olho nos mais variados crimes eleitorais, como transporte irregular de eleitores, distribuição de santinhos, compra de voto e boca de urna, entre outros. Equipados com câmeras de alta resolução com zoom, os drones podem facilmente identificar suspeitos e placas de veículos, por exemplo. Três dispositivos vão atuar na capital e região metropolitana. Os demais foram encaminhados para as 13 delegacias regionais da PF no interior, entre elas a de Uruguaiana, na fronteira oeste. O primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 15 de novembro. Já o segundo turno está marcado para 29 de novembro. O brasileiro confia nas redes sociais como fonte de notícias e está entre os usuários que mais compartilham informações. Mas poucos conferem a veracidade de um fato. Para o período eleitoral, algumas mídias sociais criaram medidas para tentar coibir a desinformação. O projeto de lei conhecido como Lei de Combate às Fake News, já aprovado pelo Senado, está na Câmara sem data para votação. Veja na reportagem como o compartilhamento em massa de fake news afeta as eleições e o sistema democrático. Existem muitos trabalhos sobre fake news e como elas operam, mas não há uma pesquisa específica que comprove seus efeitos no resultado de uma eleição, por exemplo. No entanto, a partir das eleições de 2018, ficou nítido que a enxurrada de narrativas inventadas esvazia o debate público, provocando danos para toda a sociedade e para a democracia. A noção de fake news não são fatos isolados. Fake news só é parte de uma família de comportamentos digitais que são muito malignos, muito danosos à vida pública. Então, de um lado, você tem a família das narrativas. Tem os fake news, que são uma grande parte de narrativas. E você tem as teorias da conspiração, as teorias do complô. Uma história mirabolante por trás daquela história, que estabelece linhas de correlação, de associação, um plano maligno, atores sombrios, manipulações de consciência, etc. Isso é para explicar este fenômeno específico, este comportamento específico. Isso é para assustar as pessoas, para inculcar medo, etc. E serve para dar racionalidade ao caos da vida, o mais absurdo. E isso que você está vendo é parte de uma coisa maior. Do outro lado, você tem a família de comportamentos, digamos, de agressão pública, de agressão à verdade, mas também agressão a pessoas, a posições, etc. Então, assédios, cancelamentos, linchamentos, tudo isso faz parte de uma família de comportamentos digitais perniciosos para a vida democrática, a disposição da vida privada, constrangimentos digitais, que são terríveis. Então, fake news nunca estão sozinhas. O mesmo sujeito, o mesmo grupo que faz fake news faz todo esse tipo de coisa. narrativa de conspiração, que são trozes, orques e assassinos de reputação digital. E fake news, teoria da conspiração, fazem parte desse arcabouço de instrumentos, de recursos que a política hoje usa. Então, sim, provoca um dano terrível na vida pública em geral, na vida democrática em particular, nas eleições, na formação da opinião pública. A construção de narrativas avessas à verdade é feita para desestabilizar. Nas eleições de dois anos atrás, até as urnas eletrônicas viraram alvo, fazendo com que muita gente desconfiasse do processo eleitoral. Ainda naquele contexto, ficou nítida que a distribuição das fake news era profissional, organizada desde a produção até o financiamento. De acordo com a agência de checagem aos fatos, de junho a outubro de 2018, foram compartilhadas quase 4 milhões de notícias falsas. Desde então, sem muitos avanços, a responsabilização está em pauta. O professor Wilson Gomes faz uma comparação. que uma abordagem, talvez, boa para tratar fake news seja uma abordagem das drogas. Adianta punir o pequeno traficante, a tia da gente que está passando fake news, desesperadamente, aquele primo maluco, de um lado ou do outro, que passa fake news como se valesse a vida e tal, etc. O que é importante é que você sempre vai ter fake news se tem quem consome fake news e quem repassa fake news. Sempre vai ter drogas, se tem quem consome drogas, para fins recreativos, porque é esse que sustenta a indústria. Então, o que é que você pode fazer? Você pode atacar o grande produtor, o grande laboratório, o grande laboratório de química que processa a droga. Tem grandes laboratórios de fake news, grandes indústrias de fake news, tem gente profissional nisso. É preciso atacar os grandes fornecedores. E precisa atacar os grandes traficantes de fake news. Mas acredito que é possível ter uma saída pela responsabilização. O que é diferente. Claro, acho que até pode ser. Em algum momento, precisa tipificar um crime de fake news até para poder ajudar o Ministério Público, promotores e delegados a poder conduzir processos. Então, é complicado. Talvez chegue a necessidade de ter uma coisa assim. Mas o mais importante, na minha opinião, é a responsabilização. No âmbito eleitoral, o TSE aprovou em dezembro de 2019 uma nova resolução para tentar conter a propagação das fake news na campanha eleitoral deste ano. Entre outras regras, estabelece prisão ou multa para quem divulgar informações falsas ou promover calúnia. O Tribunal Superior Eleitoral também está divulgando uma campanha alertando sobre a responsabilidade de cada um. Se for fake news, não transmita... E para ajudar a resolver mais dúvidas, é possível acessar o site da Justiça Eleitoral, fato ou boato. Depois do intervalo, tem uma entrevista para quem curte cultura pop e universo nerd. e vamos conhecer também uma história em quadrinhos que mostra a Porto Alegre do início do século XX. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Redação TVE. Vamos conferir como fica o tempo amanhã? A previsão indica chance de chuva na faixa leste e tempo firme no restante do estado. Veja os detalhes no mapa. Nesta quarta-feira, a frente fria que trouxe chuva para o território gaúcho ainda atua na metade leste. Já do centro para o oeste, o tempo fica mais seco, com predomínio de sol. E as temperaturas seguem amenas, com maior aquecimento no oeste e no norte do estado. Porto Alegre ainda vai ter instabilidade pela manhã, mas o tempo melhora no decorrer do dia. As temperaturas ficam entre 16 e 23 graus. Em Frederico Westphalen, no norte, a mínima será de 13 e a máxima chega aos 28. Já no sul, em Rio Grande, os termômetros marcam entre 17 e 21 graus. E agora uma dica para quem curte cultura pop e universo nerd. Até sábado tem um evento feito sob medida, viu? É a Semana Geek do Sesc, que vai ser transmitida pelas redes sociais. Quem conta para a gente os destaques da programação é a coordenadora de lazer e recriação do Sesc RS, Melissa Stoffel. Melissa, para quem ainda não está familiarizado com esses termos, o que é essa cultura geek? Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Dava. Boa noite a todos. Isso, essa cultura geek é algo que está crescendo cada vez mais. E como está aí perto do povo, que o povo tem gostado, tem crescido muito, o Sesc está participando, né? O que é cultura geek? A cultura geek é... Eu brinco sempre que é uma tribo, né? É o pessoal aquele que curte demais a parte de games, de jogos, de filmes, de séries. Tem uma certa confusão muitas vezes entre o geek e o nerd. Antigamente se falava muito no nerd, que é aquele aficionado para o computador, enfim. Mas o nerd era aquele que ficava mais restrito no seu espaço. Com popularidade, cada vez mais acesso à internet, e se popularizando essa cultura, teve uma outra denominação, então, que veio se chamar cultura geek. Mas é essa galera que gosta de games, de filmes, de séries, dos animes, dos mangás, que vai ter... Todo esse papo que eu estou falando aí vai ter dentro da nossa programação, mas é o pessoal que gosta muito dessa área da tecnologia, e muitas vezes, assim, não que todo mundo goste de tudo, né? Eu posso ser uma geek que gosta mais de filmes e séries. A Dalva pode ser uma geek que gosta mais da parte de animes, de mangás. Então, tem essa divisão dentro da área do geek, assim, mas é muito ligado à tecnologia e à inovação, assim, nessa área que vem crescendo tanto. E para agradar essa turma, quais são os destaques da programação, as principais atrações da Semana Geek? Isso. Importante dizer, Dalva, que o Sesc já realizou durante três anos, dois anos, o evento Anini Bus, que era um evento dentro do Sesc Protássio Alves, e para vocês terem uma ideia do tamanho que é essa tribo, que eu brinco que é, que é essa galera, nós reunimos no final de semana quase 20 mil pessoas que estiveram participando do evento presencial. E tínhamos um marcado no final de março e acabou sendo cancelado diante do efeito pandemia. Mas para não deixar esse pessoal de fora, e a gente foi transferindo, transferindo com a inviabilidade do evento presencial, a gente não poderia deixar de fora essa galera que estava esperando, e como todas as áreas, né? O pessoal está querendo muito se encontrar, se reunir, e entendemos que, mesmo que virtualmente, valeria muito a pena a gente reunir essa galera, trazer de tudo um pouquinho o que acontece num evento presencial, mas trazer para o evento virtual também. Então, entre várias coisas que vão estar acontecendo, ontem nós já tivemos um bate-papo, começou ontem, a nossa Semana Geek Sesc, sobre esse mundo geek, né? O que tem acontecido, como vem sendo as inovações. Hoje, por exemplo, vai estar acontecendo um torneio de xadrez online, então é para o pessoal que curte a parte de jogos. E logo na sequência, também uma oficina de maquiagem artística, é para o pessoal que curte o cosplay, com os personagens dos filmes e séries. Nós vamos ter ainda também desenho de mangá. Para quem não sabe, né, Dava, é sempre importante dizer, mangá são os quadrinhos japoneses, né? Que ele tem toda uma peculiaridade, a forma do desenho, a forma que ele é escrito, inclusive a forma que é a leitura que é de trás para frente. Bate-papo sobre games, sobre o mercado de games que está cada vez mais evidente. Vamos ter na sexta-feira também um concurso cosplay, que esse concurso é o pessoal que se veste com aqueles personagens de filmes, de séries, que se vestem e se maquiam, né? Então vai ter um concurso, já teve 30 inscritos, nosso limite de inscrições logo terminou. Então a gente vai estar transmitindo, né? Já tem todo, já foi mandado os vídeos, já foi mandado material desses competidores. E na sexta já tem uma avaliação de um corpo de jurados, vai ter uma última apresentação deles, então o pessoal vai poder ver isso aí também. Enfim, são todas as atividades que aconteceriam no presencial que a gente deu de um jeito, o Sesc não ia deixar de reunir essa galera. Uma coisa que é muito legal também, que a gente tem percebido divulgando o evento, é que tem muita gente que conhece essa cultura pop do geek, né? Mas tem pessoas que não conhecem e o efeito internet eu acho que nos deu esse grande aprendizado, né? Pessoas de outros estados sabendo do nosso evento estão participando, estão mandando mensagem que vão participar, que querem saber como é que é. Algo que se fosse só no presencial não aconteceria, né? Então, como eu tenho dito, a gente tem um aprendizado muito grande da questão da pandemia e todas essas ações virtuais aí elas vieram para ficar, né? Queremos novamente realizar o evento presencial lá, mas com certeza, mesmo dentro do evento presencial, a gente não vai, como a gente tem chamado hoje os eventos híbridos, né? Alguma coisa virtual vai ter que ter para a gente contemplar toda essa galera aí que está participando. Até sábado, então. Então, está todo mundo convidado, muitas atrações, até dublador do Bob Esponja, muitas coisas interessantes aí para quem gosta desse universo. Obrigada, Patrícia, perdão, Melissa, pela sua entrevista aqui no Redação TVE. Obrigada, obrigado a todos e acompanhe nas redes sociais do Sesc RS para participar dessa programação toda aí. Tá certo, boa noite. Boa noite. E você, já imaginou como era Porto Alegre 100 anos atrás? O espaço urbano era semelhante às cidades históricas lá de Minas Gerais. A transformação e o impacto da modernização da nossa capital é o tema de Beco do Rosário, livro da quadrinista Ana Luísa Keller. A pesquisa, o roteiro e as ilustrações são dela. Um trabalho de oito anos. Confere o resultado na reportagem. Eu gosto muito de unir essa questão da pesquisa da história com a produção artística. Eu já estava fazendo isso bastante antes de começar essa história porque eu estava trabalhando como desenhista para algumas editoras francesas. Então, e eles têm muito essa coisa dos quadrinhos históricos, então você tem que pesquisar, você tem que pesquisar os trajes, os cenários da cidade, a arquitetura, etc., tudo isso daí. que aconteceu uma coisa que é muito comum de acontecer quando a gente está pesquisando. Começo a pesquisar uma coisa, a minha pesquisa era sobre os becos de Porto Alegre, como é que eles eram antes de se transformar nas grandes avenidas que a gente tem hoje. Mas aí a gente acaba se interessando por tudo, porque é ler sobre a política, sobre o sistema de saúde, sobre, sei lá, sobre os, né, tudo. Mas o que acontecia ali, né, esses becos, eles eram lugares de, muito ocupados também por pensões, que eram os casarões antigos, que eram, digamos assim, eles ficavam, as famílias deixavam esses casarões, né, e se transformavam em lugares sublocados, moradias baratas, né, para as pessoas pobres que tinham que ficar no centro, porque é que nem a gente tem hoje, quanto mais longe do teu trabalho que tu mora, mais tu gasta com transporte, né, então, e o resto também tinha muitas casinhas de aluguel, ou seja, casinhas pequenas, casinhas muito modestas, que eram construídas, assim, como investimento por pessoas mais ricas, né, e alugadas para pessoas que tinham que trabalhar na cidade, enfim, e, então, o que a prefeitura fazia, né, ela, digamos, ela comprava esses imóveis aos proprietários, né, e aí, os locatários tinham que se mudar, eu tenho que contar a história da cidade através das pessoas, né, e aí, o que eu procurei fazer com cada personagem ali foi, digamos assim, mostrar um aspecto de cada, digamos assim, cada setor da sociedade, então, eu procurei através de relatos de imprensa, de romances, assim, vale da literatura, procurei imaginar como é que seria a vida dessas pessoas em Porto Alegre, em 100 anos atrás, né, e aí surgiram os personagens da história em quadrinhos, o quadrinho, ele é muito acessível por causa das imagens também, né, não é nenhum demérito, assim, dizer que é uma leitura mais fácil, mas sim que tem essa facilidade e eu acho que é muito importante, gente, né, valorizar a nossa cidade, né, as pessoas conseguirem saber de onde é que, de onde é que, como é que se formou aquela rua que elas estão andando para ir para o trabalho, né, e para quem quiser, assim, conhecer melhor a pesquisa, tem o blog que é becodorosario.com, né, ali entra, assim, ali vai toda a pesquisa que não pode entrar na história em quadrinhos por falta de espaço. E chegou a hora de conferir a agenda cultural. Quem separou algumas dicas para nós foi o apresentador do Radar, Messias Gonzalez. Fala, Messias! Nesta terça-feira, a partir das nove da noite, tem o Sarau Elétrico que segue online transmitido pelo YouTube e página da Rádio Elétrica. Esta edição do evento vai falar sobre os males de amor, da sofrência, da dor de cotovelo, de todas as dores de amor. Na música popular, nosso conterrâneo, Lupicínio Rodrigues, foi mestre na matéria, por isso, ele é o destaque deste Sarau Sofrência, com o convidado, Arthur de Faria, que é um quase-doutor em loop, e a turma da casa, Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suma. Quem dá a canja musical direto de Portugal é a Nani Medeiros, que vai estar cantando para os amantes do Sarau, célebres do Lupicínio. Sarau Sofrência, prepara o teu coraçãozinho. Na quinta mágica do Ocidente desta semana, uma atração tri-especial, um cara muito boa na onda, o Yanto Laitano, ele vai estar tocando Fitopaz e Charlie Garcia para a gente nesta quinta edição online do evento. Que regalo para o público, hein, Rei Magro? Tu adquire teu ingresso fácil e barato na centraldalive.com.br A propósito, o Yanto lançou música nova semana passada, o single Não Vou Cortar Meu Cabelo, está disponível em tudo que é a plataforma. Aproveita e confere aí que está muito legal. E a cantora Glau Barros antecipa a comemoração do seu aniversário. Ela faz 50 aninhos em dezembro. E para celebrar, no dia 31 de outubro, inicia a série 50 Sons da Glau, onde a cada dia, durante 50 dias, a artista vai postar uma música e a história que a tornou marcante para ela. A série encerra no dia 19 de dezembro, data do aniversário da Glau, com uma celebração ao vivo. Para acompanhar esta viagem musical, é só tu acessar o canal da Glau Barros no YouTube e já aproveita para te inscrever por lá para receber as atualizações da Agoria. No lançamento deste belo projeto, neste próximo sábado, vai ter uma live a partir das 9 da noite. Participa! São essas as minhas dicas para a semana, Dalva. Valeu, Messias, até a semana que vem e o Redação TVE fica por aqui. A seguir, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do Praenem. Nós voltamos amanhã às 6h30 da tarde. Uma boa noite para você e até lá! E aí